Música Esse ano distribuiu 12 mil em premiação, 150 reais ao artilheiro, 150 reais goleiro menos vazado, 100 reais ao destaque da partida, 2 mil reais ao campeão, ou vice-campeão e 3.500 ao campeão. Todos os 4 times da semifinal receberam uma boa quantia de dinheiro, 350 reais cada equipe que foi para a semifinal e foram distribuídos, né, todos os jogos tinham 2, 3 caças de cerveja para cada time. E Gladinho, o destaque da competição, foi votado hoje aí, colocamos 3 pessoas para estar observando o jogo, pessoal de Valente, aqui de Retiro, né, então, por 3 votos, Gladinho venceu, eu passo aqui a John para estar passando a premiação para o jogador Gladinho. Parabéns Gladinho, melhor do John. Boa noite a todos, agradecer a Deus, mais uma oportunidade, quero te parabenizar a Deus, a Julinho, pelo Belúcio campeonato, parabenizar as equipes participantes, as equipes finalistas, Corinthians e Valente, a 2ª, Rio de Holanda, campeã, parabéns. Parabenizar também a arbitragem, pode sempre lembrar da arbitragem, a arbitragem que é sempre criticada, mas está de parabéns. E passar de adião de Gladinho, Gladinho, parabéns pelo Belúcio campeonato, pelo jogador do estádio, a gente que já conhece o potencial dos outros campeonatos da região, e está de parabéns. Parabéns, valeu, até a próxima. É, só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, segundo a minha equipe, e depositaram confiança em mim, e eu também demonstrei o futebol dentro de campo, então, só isso mesmo e dizer, parabéns, Segundinha, outra vez, Segundinha ao Mundo! Em nome do nosso gestor municipal, Monte do Merim, dizer que o município está sempre incentivando esse tipo de competição, e parabenizar também vocês, Julinho, pela organização, a GEO, pelo espaço, e para mim, com certeza, é uma honra, está entregando essa premiação aqui, ao melhor goleiro que nós temos, na região, a GEO, pela organização do campeonato, e eu gostaria de dividir essa premiação com o meu colega Beto, que jogou o jogo da série final, e agradecer a ele também, que isso aqui não é sozinho, é do grupo. Para fazer a entrega do prêmio ao artilheiro do campeonato. Boa noite a todos, saudar aqui, em especial, as famílias retirolandenses, o pessoal de Valente, que presente também, a nossa juventude, que aposta em nosso esporte, que aposta na cultura de Retirolândia, parabenizar meu amigo GEO, e toda a organização desse campeonato, e eu tenho certeza que esse é um dos campeonatos mais organizados em nosso município, e dizer que juntos continuaremos discutindo, construindo um futuro melhor para a Retirolândia. Parabéns líder, você é campeão do troféu de artilheiro, porque fez por merecer, e sem dúvida nenhuma, continuaremos discutindo e construindo uma Retirolândia cada vez melhor de se viver. Parabéns. Premiação de vice-campeão, chama aqui o capitão do Corinthians de Valente, para estar recebendo a premiação. Boa noite a todos, hoje eu quero saudar a todos, e meu amigo Aquiles, que não está aqui presente em cima com a gente, então peço licença ao nosso líder maior, prefeito Vonte, mas desejo saudar a todos vocês, em nome do meu vereador, o colega Aquiles. Eu quero agradecer, Julinho, pelas palavras, você mora desde o meu coração, se já morava com as palavras dessas, me roubou todinho aí agora. Eu quero agradecer, meu amigo Guil, por mais uma vez fazer parte da entrega dessa premiação, que já é ter três anos consecutivos, fazendo entrega de vice-campeão. Muito obrigado, quero também parabenizar, em nome de Guil, Laninho, Julinho, pela organização, que vocês voltaram para lá, nessa organização. Quero parabenizar a equipe campeã, em nome de Chauvinique, ali, do meu irmão Cisterna, todo mundo sabe, né? Fica o ciúme não, Silveira, que você mora no meu coração. Muito obrigado a todos, e fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Temos primeiramente, agradecer a Deus, a todos os presentes. Parabenizar a equipe organizadora desse campeonato, que eu não tenho o que reclamar. A falha foi minha, inclusive, quando cheguei, não tenho que baixar a cabeça, porque perdi, mas quando eu comecei o campeonato, eu cheguei com todo mundo um W. De cabeça erguida, eu falei, eu vou ganhar duas e farei a final com os meninos, em busca de vencer, né? Mas, infelizmente, eles foram jogando muito bem superior, e também agradecer aos meus atletas, e sem eles, eu não chegaria aqui, viu? Agradeço a todos. Agradecer ao prefeito Vonto, em nome do diretor do esporte, Mirando Neto, de todos os vereadores, e de todas as pessoas que fazem parte do seu governo. Convido o capitão da Segundinha, para estar recebendo a premiação de campeão 2024 na Arena Girabola. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a Deus, turma, de momento. Em primeiro lugar, parabenizar a Gale, pelo belíssimo campeonato. Parabenizar Jorinho pela organização. Sempre que você bota o dedo Jorinho, dá certo. Então, você é um cara que faz o esporte da Tirolândia, levantar o esporte da Tirolândia. Parabenizar a todas as equipes que participaram desse campeonato. Foram oito equipes, e com isso, eu sei da coragem que é botar time em campeonato, não é fácil. Então, parabenizar a todos os atletas que aqui também abrilhantaram esse maravilhoso campeonato. E nós não fazemos nada sozinhos. Precisamos de equipe, precisamos de pessoas que estejam contribuindo para que isso aconteça. Parabenizar ao campeão, ao vice-campeão e ao campeão. Jogo de 6x0 na final, 8x0 não é fácil, não. Então, isso é prova que o time se superou. Acho que a semifinal foi 9, né? Rapaz, então, tem que fazer uma seleção para jogar contra vocês. Parabenizar a todos vocês. E, com isso, dizer que a Tirolândia está sempre à disposição. Então, o nosso estado da administração está sempre à disposição para estar contribuindo para o esporte na nossa cidade. Mas, está aqui o prefeito, o tratado, colaborando com esse esporte. Um grande abraço e que Deus abençoe. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. e agradecer aos nossos atletas, onde a gente sentou e falou, conversou pessoalmente, cada um. E fizemos um grupo forte, onde muitas pessoas criticaram e falaram que só ia jogar a primeira partida e depois ia rachar. A gente juntou e falou e mostrou hoje que a gente fez diferente. A gente tem uma base que não tem nem o que comentar, onde a gente vai, querendo ou não. Sei que muitas pessoas vão achar ruim, mas a gente chega. Agradecer a Rael de coração, porque nos apoiou. A todos os nossos parceiros treinadores. E, muito obrigado. A segunda é o mundo. Partiu, praia! Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer a Deus e a todos os meus atletas aí que confiaram em mim. E dizer, viu, que a Havana tá ligada, viu? Segundinha! Meu mundo! Quanto tudo, gente? O que é o supporter? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho